É um espaço corporativo e compartilhado. Então, de fato, a gente montou muito na linha da Canto Marcas e Patentes, então, por isso que ficou bem mais sóbrio, mais sofisticado, para seguir essa linha. E o objetivo ali é realmente você fazer um teste. Então, às vezes, você está abrindo um negócio, vai começar um negócio, vai abrir um escritório e não quer arriscar para investir em recepção, em montar tudo, em questão de marcenaria, que não é barato, cadeira. E você pode fazer esse teste ali dentro. Então, você aluga, você tem contratos de hora, de dia, mês. Você tem essa oportunidade de testar. Vai dar certo? Eu quero um lugar maior? Então, tá. Agora parte para outra, né? E ali você faz conexões, porque todo mundo que está ali dentro são empresários, são empresas, e de diversos segmentos. Hoje eu tenho pessoas que mexem com finanças, com marketing, com advocacia. Então, assim, é vários segmentos. E aí você encontra ali dentro da cozinha e conversa, no corredor e conversa. Ou se não, nós mesmos, né? Que estamos ali todos os dias. Você está conversando, me contando uma história, está me alugando um espaço lá, e aí, de repente, você me fala algo que eu lembro. Nossa, mas fulano está aqui, ó. E pode te ajudar. E aí, de repente, você tem que ver.